Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos mais uma vez aqui no canal mais louco por Jesus e hoje nós temos uma palavra do coração do Pai pra vocês direto aqui do quartinho de oração. Eu quero falar hoje sobre perdão não é tolerância. Uma coisa que Deus manda todo filho fazer, toda filha dele fazer, é perdoar. Não temos outra saída. Você não pode guardar ranço no seu coração. Você não pode guardar mágoa no seu coração. Você não pode guardar raiz de amargura no seu coração. Você não pode ser uma pessoa que deseja o mal de outras. Muito menos alguém que odeia a outra. Aquele famoso, por mim fulano podia sumir, morrer. Você não pode ter isso dentro de você. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus. Quem foi perdoado por Deus pode perdoar o próximo. Só pode oferecer perdão quem primeiro recebeu. Então, quando você tem dificuldade de perdoar, você está com isso dizendo que você é, na verdade, uma pessoa que talvez não tenha recebido o perdão do pai. Será que você recebeu realmente o perdão do pai? Será que você realmente foi perdoado? Porque você não deveria ter lutas, dificuldades para perdoar o próximo. Mas muita gente ainda não entendeu que perdoar não é tolerar. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, no casamento, a pessoa vai ter que perdoar. Tem que perdoar. Não tem como não perdoar, gente. Olha, não importa o que façam comigo ou com você. Jesus na cruz disse, estou sendo assassinado. Pai, mas perdoa. Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. O perdão nós temos que dar. Para tudo. Para qualquer coisa. Ah, Lucinha, é fácil falar. Não, não é fácil falar, não. Você não sabe o que eu já vivi. Você não sabe o que eu já tive que perdoar. Você não sabe as coisas que eu já passei. Então, agora, você não precisa tolerar o mal. Você não precisa tolerar a continuação daquele algo ruim na sua vida. Não podemos negar o perdão? Verdade. Mas temos que tolerar tudo? Não. Com elegância. Por exemplo, uma mulher que está apanhando do marido. Ah, eu vou perdoar ele toda vez e eu vou ficar aqui apanhando. Não, não. Um amigo seu que vai e conta seus segredos para os outros, aí você vai lá, perdoa e a pessoa continua. Você não tem que tolerar. Você não tem que ficar, muitas vezes, na companhia de gente que te feriu, que te machucou. Você pode perdoar, zerar seu coração 100% e falar, Deus, hoje eu vou ter o mínimo de relacionamento com essa pessoa para eu, até para eu recuperar, até para quem sabe um dia a gente voltar a ter o mesmo nível de relacionamento que a gente tinha antes. Deus não diz que você é obrigado a caminhar e a relacionar da mesma maneira do passado com alguém que te feriu ou que você feriu. Mas o ideal é que a gente perdoe e continue tendo um relacionamento com a pessoa. Esse é o ideal. Não deu para fazer o ideal, faz o real. O que é o real? Eu te perdoo de verdade, de coração, de coração. Não é da boca para fora, mas nós não vamos mais nos relacionar ou vamos nos relacionar menos até as nossas confianças mútuas serem restauradas. Perdão não é tolerar. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo e eu quero pedir para o Senhor que o Senhor nos dê a arte do perdão, nos dê a graça de perdoar. Todo mundo que nos ferir, todas as pessoas que falarem ou fizerem coisas contra nós, não deixe a gente guardar ranço, ódio, raiva de ninguém. Mas nos ensine a sabedoria de saber o que tolerar e o que não tolerar. Nos dê essa graça, Pai, para não sermos também bobos. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para muita gente que você ama assistir. Passa na loja do Lucinha e adquira esse livro, Oração de Avivamento, do Leonard Ravenhill. Esse livro aqui mexeu comigo. Você que é penteca e gosta de orar, esse livro vai mexer com você. Tem camisetas como essa, Ouço o Som do Céu. Tem essa Bíblia linda, a Bíblia Anote. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você também sonha em conhecer a Terra Santa, temos três caravanas onde eu e minha família iremos com você para Israel e outros países. Acesse agora o site viajacolucinho.com.br. Dá uma lida lá nos três roteiros que estão lá. As formas de pagamento. Tem viagens dessas que nós estamos parcelando em mais de 20 vezes para você realizar esse sonho conosco. Faz isso agora e venha. Tchau, tchau.